Acompanhando de perto o combate para saber quem vão ser as suas adversárias no futuro próximo. Colocou lá em cima. Nossa! Que isso! Splash aplicado pela Natalya. Slema aplicado pela Natalya. Segue atacando a Katana Chance, a ninja. Enquanto isso, vai surgindo a Tegan Nox, que é parceira da Natalya, pelas costas da Kedem Carter. Confusão entre essas duas duplas. Em um segundinho, a Tegan Nox vai ajudar a Natalya, as duas atacando a Katana Chance. Mas apareceu a Ivy Nile, hein? Apareceu a Ivy Nile! Traz as duas lá de cima! Power Boom! O poder da Ivy Nile! É muito forte a Ivy Nile, é muito forte aí. Favoreceu a Katana Chance, que ficou ali em cima. Na terceira corda, o combate continua. Abrindo caminho para o ataque duplo. É o finalizador das Super Amigas. Vai dar uma carona para a Katana Chance, a Kedem Carter. Olha só que pintura esse ataque duplo! Um, dois! Essas duas sempre fazem isso. É impressionante, elas treinam muito. Tem um trozamento perfeito, estão sempre juntas. Por isso, elas têm o maior reinado ainda como campeãs do NXT. Não tiveram nenhuma oportunidade ainda no mano a mano aqui. Pelo título de duplas, está mais do que merecido. Mas que na hora delas terem a chance de mostrar o talento. A Ivy Nile acertando a Indy Hartwell. Tomou uma cabeçada da Tegan Nox. Tira em cima da Australiana. Apareceu a Kedem Carter. Super chute. Miss, seu drop da Kedem Carter. E Ziggiri da Katana. Que sequência! E lá vem a Natalha. São as duas da vez. Aqui está. Trazendo para o Sharpshooter. Golpe finalizador do tio dela. Brad Pittman Hart. Aí está! Sentou nas costas da Katana. Vai fazer desistir. Mas aparece a Ivineu no último segundo. Essa é a dificuldade de um combate com quatro duplas. É essa, né? Apesar de apenas duas duplas ao mesmo tempo estarem combatendo dentro do rim. Qualquer dupla pode entrar e interromper uma contagem. Stam! Da Maxine. Para o orgulho do Otis. Outra vez. Muito bem, Maxine. Está muito bem. Ok. Assistiu o Otis. Será que vem cobrinha? Não acredito. É a cobrinha do Otis! Estilo. Versão Maxine do Pris! Olha só, hein? Já não. Influência do Otis. Várias. Pesa a ponte. A Maxine para vencer. Um, dois. Essa é a ponte do Tchai Game. Está muito bem a Maxine. Está me surpreendendo nesse combate. Muito bem. Por isso que eu digo Otis é o meu ídolo. Colocou a Tiganox no córner. Avalanche. Mais um belo golpe da Maxine. Passou rapidinho para a parceira. Ivy Nile. Yakuza Kick. Fez o tag mais uma vez para a Maxine. Atualmente, os representantes do Alpha Academy dominando. Tentam levantar. O Tiganox. Pelo trabalho. Pelo trabalho. Fizendo bonito, hein? E faz a saudação do Tchai Game. Obrigado. Obrigado. Lá em casa a gente agradece, vocês não dizem nada. O que vão fazer agora aí na terceira corda dupla ao mesmo tempo? Aí, 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 aí. Puxaram a Ivy Nail, foi a Natalya. Cross party da Maxi. Erro! Um, dois e três! Aproveitando o erro da Maxi, a vitória de Tyga Knox. E Natalya! Foi esperta, Tyga Knox foi esperta. Aproveitou aqui o embalo da Maxi. Natalya, não tem nada. Mas o que que é...